Alain Possamai foi um dos participantes do Big Brother Brasil 19, BBB19. Durante sua participação no programa, ele ganhou destaque por seu carisma e por ter feito amizades dentro da casa. Alain foi visto como um jogador estratégico e foi um dos finalistas da edição, chegando até a última semana do programa.